Vamos Brasil! Olha que momento mágico, né? Só a Gi tá tendo a felicidade de estar na cozinha da Rede Brasil. Mas agora eu vou invadir a partir de hoje para fazer delícias doces, tá? Nós vamos fazer sobremesas, algumas receitas doces. A Gi fica com a culinária salgada e eu fico com a culinária doce. Eu gostei muito dessa parte. Por isso que a Debinha veio aqui hoje comigo pra ensinar pra vocês, pra todos nós na verdade, uma receita de uma canjica que todo mundo ama, todo mundo adora, principalmente nesse período agora de festa junina, né? Nossa, que beleza, junina e frio. Meu Deus, é bem quentinha, né? Não é, né? Na noite, Nani. Olha que uma coisa bem prática também de preparar. Trouxe uma receita bem rapidinha aqui pra vocês, maravilhosa. Gente, ó, a canjica a gente já deixou cozidinha, mas eu vou aconselhar vocês a por 24 horas, que aí fica perfeito. Tá. Aqui a gente pode colocar algo de cozida. Certo. Vou mostrar a nossa convidada que tá ali, viu, gente? A Tere Nakamura. E daqui a pouco eu vou naquela mesa com aquela maravilhosa lá. É. Aí a gente vai degustar as guloseimas de festa junina. Olha que maravilha. Pode me esperar aí que eu tô indo aí, viu, Tere? Olha lá. Tem um bordo de quê? Olha, bordo. Astrologia Chinesa. Ah, eu tenho umas coisinhas bem gostosas de festa junina hoje pra você experimentar. Qual que é o segredo aqui? Ó, a gente vai colocar a canjica, o leite. Canjica, leite. Tá funcionando esse mique aqui? Tá tudo perfeito? Então vamos. Leite. Vamos colocar tudo. Um litro de leite. Sim. Pra aí que eu vou te ajudar aqui. Ótimo. Vou tirar essa parte. Vou fazer uma coisa nessa cozinha aqui. Vamos lá que eu vou trazendo pra aqui, pra uma vila vá. Assim, eu gosto. Com essa ajuda da Nani. Eu vou... Foi simpática. Adorei, viu? Assistente de cozinha da chefe da Binha. Incrível, gente. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Nossa, fiquei incrível. Gente. Tô com vontade de passar o dedo, hein? E pior que melou mesmo, ó. Vamos fazer piadinha e acaba sendo o mesmo, né? Bom. Ó, mistura. Leite. Um litro de leite. A canjica. Quanto de canjica tem? Meio quilo? Meio quilo de canjica. Um litro de leite. Uma lata de leite condensado. Uma lata de leite condensado. Coco. Coco. Ó, acrescenta o coco. Coco desidratado? Pode ser o coco fresco. Pode ser o fresco, desidratado. Qualquer coco serve. Açúcar. Pouquinho, né? Açúcar de coco. Coloquei pouco porque a gente colocou leite condensado, né? Então... É só mesmo pra acentar mais o sabor, né? É, pra acentar um pouquinho o sabor, senão fica muito doce também, fica enjoativo. Certo. E a gente trouxe também a canela em pó pra depois... Pra depois. Jogar depois. Aí põe no fogo. Enquanto vai aí, você vai me falar primeiro do seu trabalho, maravilhosa. Ah. Como que é o seu trabalho? Chefe de abinha, você tem algum espaço físico? Tenho espaço físico. Tem um restaurante na Rego Freitas. E a pessoa vem aqui só... Sabe por que que ele tá aqui? Ele tá só colocando o dedo pra aumentar a temperatura, pra ele poder ganhar um potinho. É, ele quer ganhar o... Esse daqui. Canjica. Canjica. Nossa, que coisa chique, meu... Eu não saberia nunca isso, Mavi. Gente, esse fogão é uma coisa... A tecnologia tá que nem esse celular 13 que eu não tenho. Verdade, ó. Dificuldade... No fogão lá, é riscado no poço, você pra acender, ó. É, e Nani, o meu é industrial, é uma coisa que é de tamanho, né? Então, a gente não tem uma praticidade desse, mas você viu dois minutinhos. Mas tem um barulhinho, isso aqui, isso, Mavi, que apertou um botão errado aqui, esse negócio... É esse barulho mesmo? É, aí, ó, vai ferver e vai engrossar, vai ficar maravilhoso. Ela tá tomando a noite, pra lanche da tarde. Nossa, Nani, é incrível, é um sucesso. Fala, Debinha, de onde tem, onde seu espaço, se você faz a chefe, aquele personal chefe, se você tem um espaço que a gente pode ir lá degustar essas maravilhas, se você faz uma festa na nossa casa. Nani, eu tenho um espaço, um restaurante que eu acabei de inaugurar, faz quatro meses. Que delícia, onde? O espaço é incrível, é na Rego Freitas, número 56, é um espaço incrível. Onde fica a Rego Freitas? República, próximo da República. Sim, vamos avisar. E eu também faço um trabalho de catering, né? Faço trabalho de cinema, faço comidas de sete, né? Que o pessoal fala. Então, a gente também faz a comida de um filme em todo, assim. Meu pai, trabalhoso, hein? É, nossa. E é visual puro, né? Nossa, e é tudo muito feito com carinho, sabe? A nossa comida é bem gostosa também. Então, eu sou super feliz agora com esse espaço. É uma nova empreitada, né? Tem um restaurante. É bem diferente. Qual é o tipo de comida? Ó, lá a gente faz tanto o dia a dia, né? Que é os pratos de Virada Paulista. Todos temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é o lado no qual decidimos agir. Isso é o que realmente somos. Então, assim, a gente tá querendo trabalhar com... Tá pegando uma coisa meio regional dos estados do Brasil, né? Isso, dos estados do Brasil. Um prato de cada estado. Pra dar uma valorizada. Uma feijoada, Rio de Janeiro. Um feijão tropeiro, Minas Gerais. Ah, ai. Uma tanjiquinha. E a gente tem um samba lá de sábado com uma feijoada incrível. Ai, que maravilha. E é um sucesso a feijoada da Chef Debinha. Muito saborosa. Tem feito uma sucessão, assim, lá no bairro. Ó, já tá perdendo. Esse aqui já tá pronto. Esse lugar é mágico. É, esse aqui é mágico. Nossa, olha que incrível. Bom, vamos fazer assim. Olha, gente. Aqui nós finalizamos. Debinha, convida pras redes sociais e pro restaurante. Ótimo, ó. Rede social Chef Debinha, Chef Debinha Underline e rede social Chef Debinha. Vocês vão lá ver lá. Tudo Chef Debinha. E onde fica o restaurante? Regu Freita 56. Qual o nome do restaurante? Chef Debinha. Vamos ver assim, ó. Nós vamos pro intervalo comercial e nós vamos voltar lá naquela mesa com a nossa convidada lá. Porque a gente vai degustar juntas, tá? Nós aqui. Comer um pouquinho de canjica pra provocar a mavi. Nossa, que delícia. Não é porque ele passou o dedo aqui que tá achando que vai ganhar, não? Vai ganhar lá, não. Não vai ganhar, não. Mas ele é tão bonzinho. Ele salvou. Achei. Oi, vermelho. Me salvou aqui com a tecnologia. Todo mundo fala que é bonzinho. O vermelho tá cheio, Ben. Você acha que o mavi é bonzinho? É. Eu vou pro intervalo. Prefiro ir pro intervalo. Não vou comentar sobre esse assunto. É um minutinho só, meu povo. Mavi.